Olá, pessoas maravilhosas, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a correntinha. Correntinha, ou chain stitch, é o mais básico do crochê. Por mais que não seja tão usado nos amigurumis, é um bom jeito de começar para pegar o movimento do crochê. O movimento que você tem que fazer com agulha e com a sua mão. Então, vamos lá! Para começar, a gente vai dar um nozinho no fio, sem ficar meio lacinho, a gente vai passar a agulha por dentro e vai fechar, sem apertar demais, senão fica difícil de passar depois o fio por ele. A gente vai tensionar o fio, enrolando o dedinho e passando por cima do indicador. Algumas pessoas gostam de enrolar no indicador, para dar uma boa tensão, mas ele tem que ficar firme, o fio, senão a gente não consegue fazer. Aí eu vou segurar com o dedo do meio e o polegar o nozinho aqui para firmar e eu vou passar a agulha com o ganchinho virado para cima, por baixo do fio, eu vou rodar a agulha para virar o ganchinho para baixo e vou puxar pelo lacinho. E daí você meio que automaticamente vira a agulha de novo para cima, porque a gente começa com ela virada para cima. Aí, vamos lá. Passa a agulha com o ganchinho para cima, por baixo, vira ele e passa pelo lacinho. Vai chegar uma hora que você vai ter que subir sua mão aqui, ou ajustar o tensionamento do fio. Sobe, né? Subir a mão aqui para poder segurar firme. E é isso. E caso você encontre isso numa receita de amigurumi, vai ter lá o número de correntinhas que você precisa fazer. Eu vou colocar aqui na tela, como vem escrito em inglês. E o que isso quer dizer? Quer dizer quantas vezes você vai passar a agulha por dentro do lacinho, contando desde a primeira. Tipo... Aí, se você precisar contar, cada vezinha desse é um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho oito aqui. O da agulha não conta. Só o primeiro, o primeiro da agulha conta. A laçada do nozinho que você colocou ali, ele conta, mas o da agulha não conta. E por esse vídeo é só. Treinem bastante para conseguir fazer os outros pontos. Fazer correntinha é um exercício interessante justamente para você pegar esse movimento. Porque esse movimento, ele é usado nos outros pontos. E vai chegar uma hora que vai ficar automático. Né? Que você não vai precisar pensar muito para fazer esse movimento. No começo, né? A gente tende a tensionar tudo, segurar a agulha firme demais. Vai dar dor no braço, a gente sabe. Vai dar errado, a gente sabe. Mas persiste que uma hora sai fluido e você não precisa nem mais pensar sobre o que você está fazendo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo é o ponto baixo. O ponto mais importante do amigurumi. Um beijo para vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.